e aí família será que tá bagunçado ou não é que que eu tô aprontando agora para quem lembra depois vou mostrar para vocês a mangueira que era nesse dia eu tive uma dor de cabeça cara que o som caiu em bem em cima do compressor graças a deus não estragou e nada né estragou foi só a ponta da mangueira a outra aí eu como eu já tinha essa mangueira aqui já né vou decidir aqui já vou trocar já tinha a válvula a válvula de retenção e o filtro e agora eu vou estar procurando o nipre para ver se eu consigo a conexão e vou decidir onde que eu coloco ele aqui se eu coloco e não antes da válvula né ou saindo ali do compressor eu acho que é o certo é puxar daqui né então vamos ver como vai ficar aí as coisas depois a gente vai tentar tirar essas baterias aqui para fazer tudo certinho e não é só essa aqui para quem não conhece entendeu não vai essas conexão aqui ó isso aqui não vai eu vou tirar ela certo e vai vir aqui ó ó e vem assim certo aí faltou um nipre aqui ó para conectar aqui certo e a mangueira conectava aqui só que eu não tinha o nipre não veio nipre foi veio faltando um né aí esse nipre é o que conecta aqui ó certo então vai ficar o filtro aqui a válvula de retenção depois eu tenho que conferir se ela tá na posição certa se eu não tem esse aqui mesmo e conferir essa bagunça aqui tô tentando lançar um novo projeto que diferenciar um pouco porque é muita bagunça cara aí que que eu tô querendo fazer fazer um um tipo um outro fundo falso fraga vim com a bateria grande ou a pequena por baixo e vim com som em cima dá um geral na suspensão na acabar de colocar esses negocinho vai ficar da hora e amigasinho mas eu acho que esse aí né vai ficar outra cara fazer o painel que você ficou bom cara só que eu não consigo levantar um banco entendeu então aí que que eu quero fazer né montar o som aqui fazer o painel rente aqui ó bem atrás né colocar os led né tudo bonitinho então por enquanto essa bagunça eu vou tirar essas baterias para depois fazer a madeira aqui vai ficar show para ficar bonitinho para dar um aspecto e ozinho para a suspensão também e aí família desmontado tirar bateria beamento e já era grandona no lugar dela aí qual foi o pensamento tá fazendo a madeira aqui entendeu fazer mais ou menos aqui uns dois dedos acho que dá milímetros nem eu acho que nem um milímetro e meio entendeu fazer uma madeira aqui mais alta entendeu que aí vem a madeira reta aqui tá ligado e não vai pegar na bateria não vai ficar força bateria nem polo nem nada entendeu essa é a minha intenção vim ou deixar grandona aqui e deixar as pequenas em cima certo em cima da madeira aqui que vai acontecer vou fazer os furos entendeu provável né então no caso os furos vai ser a grandona aqui entendeu se agrandou no palco vai ser tipo um palco fundo também um fundo falso certo para tampar grandona é e as pessoas não vai ficar aqui mesmo eu quero ver se eu pinto esse cilindro para ficar mais bonitinho mais apresentado depois o compressor eu quero ver se eu pinta a capa o fio de AD também de preto que tá bem o gelado E aí o jeito tá tá bem judiado sei eu quero ver se dá para pintar se dá para melhorar porque de jeito que tá aí tá meio difícil tá tá foda mexer aqui por enquanto eu quero ver se eu finalizo essa suspensão aqui se eu coloco pelo menos o filtro tem uma limpata básica nela aqui para depois não arrumar um lugarzinho mas de boa para mexer é mais fácil né tá deixando mais mais ou menos pronto né já tirei as baterias né para adiantei adiantar deixei só grandona aqui ele é muito pesado para ficar subindo as escadas depois vou deixar o painel aqui entendeu quero ver se eu coloco o filtro que agora vou tentar e vou dar uma mexida aqui e voltar a filmar para vocês beleza e aí ó a válvula de retenção que eu já coloquei entendeu minha outra mangueira que eu vou mostrar para vocês até esqueci era uma madeira era uma mangueira prata para quem conhece eu basicamente é ela que vem em todas as pensões agora eu já peguei essa mangueira prensada já veio com os conectores tudo certo peguei a válvula e o fio tá ali e só quero ver se eu coloco do lado de cá a válvula ou se eu deixo de cá mesmo ou se eu puxo o fio tá aqui ó entendeu ou se eu puxo a válvula daqui e coloca o filtro aqui entendeu tô em dúvida dessa aí que eu faço nessa parte aqui ó e aí vai me será que deu certo e o trão é nova logo logo volta aí com vocês aí para ver se tá dando certo aí ó jeito que ficou ó ó e a válvula de retenção da marca magas mas acho que é magazines tols que fala os dois é da a mesma marca o filtro e a válvula certo aqui que eu vou tá só mexendo depois vou tá colocando a válvula de retenção que eu tinha que ela sair aqui e ir para o compressor entendeu então o que que eu vou tá fazendo vou tá colocando ela válvula aqui vou tá arrumando outro adaptador do nipre certo para que o que que serve um esposo algum dia de um bó alguma coisa compressor estragar sei lá ou não tiver tiver para mandar para o cilindro o ar que tiver dentro do cilindro o a válvula não vai deixar que o ar volte certo eu não sei explicar mais ou menos mas é tipo isso aí deu tom se algum dia suspensão der defeito entendeu o carro tiver alto ou tiver baixo eu vou ter pelo menos o ar que tiver aqui dentro não vai voltar entendeu ele vai continuar aqui a válvula ela vai manter dentro da mangueira entendeu depois eu vou tá trocando essa mangueira também pegando uma prensada entendeu a objetivo que é trocar essa mangueira tudo né só não sei se eu vou trocar essas essas aqui as pu por prensadas a intenção também é trocar esse bloco colocar da tebão nesse bloco da tebão só colocar aquele mais bonitinho que é né outra fechar aqui dá uma dica galera uma dica que coloquei nos comentários a gente coloca o painel é bem aqui ó e a gente coloca o painel aqui entendeu o som vai ficar lá atrás certo só que o painel o painel vai ficar aqui que vocês indica o painel aqui painel de moto né mostrando para frente que aqui vai estar colocando os led os trens tudo ou na lateral que ele deu outra dica também que fica da hora para caramba é tá fazendo o e o as como fala o suporte sim aqui né vai ficar na lateral e falou tá só foco alguma potência aqui até as quatrocentos aqui a md aqui entendeu dá para colocar o processador aqui de lado também dá para colocar tudo aqui no fundo vai fazer no lateral tira essa parte aqui tirar as duas tem que tirar as duas e faz a lateral fecha tipo vai fechar o porta-malas inteiro entendeu o banco que vai ficar fechado só que de cá você não vai ver nada entendeu de cá também vai ficar fechado só vai ver do outro lado não é que abrir o porta-malas bom então aí nessa parte eu já não sei é tô muito em dúvida mas eu acho que eu vou acabar fazendo aqui mesmo mas deixa aí nos comentários deixa aí comenta já já fortalece beleza que já ajuda bastante para gente trocar ideia e vocês tentar adivinhar também né mas a intenção é fazer aqui eu colocar o led digital aqui né aquele que eu comprei e fica tudo bonitinho porque a nota acender vai acender aqui também e vai acender é aqui de baixo cara vai acender aqui de baixo também vai ficar enjoado vou dar um geral antes aqui tudo é uma marca do compressor o compressor da flor ele tem azul também pode você ver devia ter pegado azul né que já ia combinar um pouco a e o meu som ele é azul né alguns umas partes aqui do carro é azul o detalhe dele azul é até uns detalhes também vermelho só que o som é azul é tudo de led né então a negócio dele é azul e ou vermelho né e eu quebrar a cabeça não é outra coisa mais para frente pode ser com mude só por causa da cor entendeu porque esse filtro pelo que eu olhei pesquisei ele é super bom também ele é top não é ruim não mas é isso aí galera é fiquem com vídeo por que eu vou tá soltando para vocês e não sei que dia vai ver se eu solto é lá para sábado mais ou menos entendeu que na segunda ou eu espero chegar semana que vem não tiver com a madeira pronto e já mostra para vocês vou tá aí começando a editar os vídeos que eu vou ver que de conteúdo já tem se tiver pouco eu vou esperar até semana que vem que aí não tiver a madeirinha pronta já mostrou aí família já que ficou a suspensão agora aí ficou top agora é só tá ajeitando o lugar certinho por causa da mangueira entendeu porque o palco agora vai vir bem em cima aqui certo então essa é a posição dela que ela vai ficar agora né agora é tá pintando o cilindro o cilindro é que é mais acho que é só tá pintando o cilindro agora e tá ajeitando a posição aqui do do filtro né ver se não é como você colocar um pouquinho mais para baixo por causa da posição que ficou bem mais para cima um pouco ele vai vir bem aqui né o cilindro fica a amostra então é isso aí é um vídeo bem rápido para mostrar para vocês é o jeito que vai estar ficando e outra coisa também galera eu tô curtindo um carro sem sonho é o peso cara nossa é louco um carro ponto zero aí quem tem carro um ponto zero sabe o sacrifício que é andar um ponto zero o carrinho sem força nossa é louco que sofre sofre demais e também espertinho agora quase que ele ficou só o mexido só com só o cano é só o caninho e ficou um pouco mais esperto e eu sei fica meio ansioso ficar mexendo aí ae é 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 o barulho da hora de mais é louco que você lembra quando você era criança e desejava então trem dessa ae é louca é top demais mas esse é bom viu onde passa vamos guardar o carrinho que depois não é mexe mais falou tom tá próximo